Na noite da última quarta-feira, dia 18 de agosto, nas dependências do Teatro Municipal Cacilda Becker, representante do Banco Industrial do Brasil, que firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Cacoal para disponibilizar para os servidores públicos municipais o cartão consignado, fizeram, juntamente com a prefeita da Hilton Fúria, a apresentação do cartão. Desde o início da nossa gestão, nós buscamos aquilo que está dando certo em outros lugares. Nós nos deparamos com o cartão de crédito do servidor municipal que vem a somar. Somar com o servidor e também somar com o comércio local da nossa cidade. Nós estamos vivenciando um momento difícil da economia e Cacoal sendo pioneira no interior do estado de Rondônia com o cartão de crédito e de débito de bandeira nacional para os nossos servidores públicos municipais para que eles possam adquirir no comércio local. Isso vai trazer um giro para a economia do nosso município em torno de R$ 8 milhões por mês. Isso vai contribuir muito para com o nosso comércio local. Hoje, nesse lançamento, nós estamos aqui com a SIC e com a CDF, para que eles também tenham melhores informações. Vai lembrar que esse cartão é bem diferente do outro cartão convencional que nós temos, até porque ele não tem a cobrança de algumas tarifas e isso vai contribuir muito, principalmente com servidores que, porventura, tenham o nome negativado ou algum sentido. Além de estar apresentando o cartão para os servidores públicos, o diretor do Banco Industrial do Brasil aproveitou para esclarecer e tirar dúvidas a respeito de como será a aplicação do cartão junto aos servidores. É uma tendência de mercado. Hoje, com a pandemia, a necessidade de ter um cartão, compras por internet, tudo que você precisa fazer hoje, ninguém trabalha mais com dinheiro. Então, você precisa de um cartão de crédito. Então, hoje, o cartão de crédito consignado, ele vem com a vantagem de não ter consulta de Serasa, não tem consulta de SPC. Ele é um cartão que traz só o crédito. Você não precisa ter a conta corrente no banco, você não precisa investir no banco. Ele não tem anuidade, é 100% de graça para o servidor. E se o servidor usar ele corretamente, como crédito rotativo, parcelado 12 vezes, sem juros, o cartão não vai cobrar nada até 12 vezes, ele pode fazer compras parceladas, é um ótimo negócio para o servidor. O mínimo do cartão, o mínimo, a fatura mínima vai vir descontada em folha. E a fatura vai chegar normal, é um cartão normal, vai chegar na sua casa, desconta-se o mínimo e você paga a diferença. Essa garantia de ter o mínimo se reduz a taxa. Quando houver um atraso, a taxa cobrada vai ser no máximo de 4,8%, dependendo da carência do mês, e ele nunca vai ter juros sobre juros, porque o mínimo do cartão é descontado no contra-cheque, ele paga 100% do juros e já paga um pedaço do principal. Então, no próximo mês, naquele pior cenário, se o servidor não pagar a fatura, que pode ocorrer, ele não tem juros sobre juros, porque no mês anterior ele pagou o juros, então não tem juros para o mês que vem, e ele já pagou um pedaço da sua dívida. Então, no mês que vem o juros ainda é menor, porque ele baixou a dívida. Então, não existe aquela bola de neve crescente, que todo mundo tem medo, que é o bicho papão dos cartões de créditos, então isso esquece. Não existe isso no nosso cartão.